Duas investigadoras da Universidade de Princeton, uma arquiteta e uma engenheira sonhavam usar robôs para simplificar a construção. Decidiram então criar uma instalação única e imponente que seria exposta em Londres em março passado. O Light Vault foi construído por dois robôs industriais que ergueram uma abóbada de mais de 2 metros, construída com 338 tijolos de vidro transparente. Eliminando a necessidade de formas ou andimes e melhorando a eficiência estrutural da abóbada ao torná-la duplamente curva, a instalação reduziu o uso de recursos. O objetivo não é tentar substituir o trabalho humano, mas aumentar as possibilidades da arquitetura usando robôs para tarefas nas quais os seres humanos não são tão eficientes. Num cenário ideal em que os robôs complementam o trabalho humano, a construção robótica abre uma série de oportunidades de projeto e construção. É o melhor dos dois mundos. Nesta criação, a equipa foi surpreendida por muitos imprevistos, mas o maior desafio de todos foi colocado pela pandemia de Covid-19. Com metade da equipa em Londres e a outra metade em casa, a construção teve de ser acelerada e concluída em metade do tempo. Os desafios provaram que os robôs são ferramentas viáveis para trabalhar numa situação em que o distanciamento social é uma imposição. Legenda Adriana Zanotto